E aí amiguinhas, e aí amiguinhas, tudo bom com vocês? Aqui eu falo com vocês, sou eu, Paulo, e estamos aqui com mais um vídeo junto com dois participantes, fala aí Rony E aí, salve, Rony aqui E junto com o Fester, fala aí Fester Tchau! E galera, quem tá falando é o Fester E é o seguinte galera, nesse vídeo aqui a gente vai fazer um mapa a gente tá jogando um mapa de Lucky Block a gente vai fazer uma corrida e se der tempo a gente ainda vai tirar um PVP no final caso não dê, fique pro próximo vídeo e dê a sugestão de próximos vídeos e bora cada um pro seu lado e começar essa partida Valendo, valendo já Nossa, tô de game mode Calma cara Amigos, vou esperar Vamos fazer o seguinte A gente, vamos pôr uns combinados aí Sem dificulte, por favor Ah não, sem dificulte vai ficar complicado, não vai não Não Vamos fazer o seguinte pra atrapalhar os outros então, pessoal Vamos, vamos Não, cara Atrapalhar não é de Deus não, cara Atrapalhar não é de Deus, entendeu? Ah não, mano, tá muito rápido isso daqui Não, tá bem, velho É, mano, tá muito rápido Eu tô aqui, recém no começo Ah não, vocês querem a fantástica da puta Cê tá louco Bora, moleque Eita, meu Deus do céu Eu tô preso no mar Ai, Jesus amado Eu vou morrer Eu vou cá Eu vou cá Tá concentrado, mano Não, eu tô só fazendo umas coisinhas aqui Por quê? Tá pegando aqui Você tá onde, pô? Não, eu tô aqui no início, cara Caraca, eu tô Tô aqui no início Você tá ali Eita, pigo Tô pegando aqui os blocos Deixa eu tacar aqui algumas coisinhas fora aqui Porque senão não vai rolar Calma aí aqui Beleza, tacana, tacana Cadê o Paulo? Eu queria brigar com o Paulo, mano O Paulo, cadê o Paulo? Eu tô Oxe, o Paulo já tá lá na frente, mano Não tô não Caraca Eu deixei o presente pra vocês Vocês viram? Onde você deixou? Você vai ver pelo mapa aí, amigo Não, você não fez isso Você não fez isso, mano Não, mano Ai, maninho Ah, não, mano Tá no... Não, ó Seguinte, eu vou dar GM1 só pra atrapalhar Mas vai tirar o primeiro Ah, Paulo Na boa, Paulo Aí se ferra, mano Nossa Não Nossa, nossa, nossa Não, 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 não Que que ele tem? Isso aí Isso aí Isso aí É pra você aprender O que que você fez Nossa, mano Mano do céu Não, peraí, gente Abre o mesmo aqui Não, pode abrir Pode abrir Nem pode atrapalhar, não Pode ir, pode ir Abre Não, mano Eu quero matar o Paulo Não, mano Falou Oi Mas é meus cachorros? Não, eu não vou matar meus cachorros não Pelo amor de Deus Ah, é? Não Aí, Paulo Não, não, não Onde que é? O meus cachorros é de Deus, gente Falou Falou Oi, Paulo Morreu, Paulo Não, morri não Mano, você sabe que tem como burlar esse parkour aqui, né? Eu tava burlando ele ali Eu tô indo tão larginho Você é o bichão mesmo, hein Do Eu não tô burlando Pode ir Vai, vai Ai, Jesus Cristo Olha, eu tô batendo em você, amigo Nossa, que grosso Que grosso Vem, mano Você ia me relar com você, mano Você ia me matar Ai, só dinheiro de diamante Agora você vem aqui brincar comigo Pra você ver o que acontece Ai, TNT Ai, vai fugir Ai, eu esqueci de ganhar, mano Ah, Manu Ai, não acredito nisso, velho Volta aí, Paulo ainda, mano Ó, eu quero falar uma coisa Nossa Meu Deus, assim Não, não, não Não, mano É sacanagem Eu sempre falei Nossa Não, mano Sacanagem isso daí, meu Não, não, não Vem Nossa Senhora Ah, velho Tem tão pobre aqui, mano Ai, gente Ah, por favor Piedade, mano Piedade Sério, piedade Por favor Por favor Ó, é sério Humildade 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 Gente, passa aí no canal Gente, não Passa aí no canal dele Deem um monte de dislike, pessoal É o louco, caralho Não, pastor Não, pastor Por favor Pastor Não, pastor Me matou Nossa Não, mano Não, opa Não, eu vou matar Se tu passar, eu vou matar Parei, parei, parei de passar Nem tô passando Parei Vai ter que cantar Just Beaver Pra tu conseguir passar Nossa, moleque Ah, peraí, peraí Milato também Não, eu não, mano Agora o Milato vai cantar Agora o Milato vai cantar Milato me mata Vai ter que cantar Ah, mano Na moral mesmo Vai cantar a música deles Senão eu não vou deixar de cantar Eu não vou deixar de cantar Deixa eu cantar junto Deixa eu cantar junto com ele Eu vou lá cantar junto com ele Vamos lá Vamos lá Ele tá ali Não, não preciso cantar não Não, não preciso cantar não Ô, Paulo Parem um pouquinho Rapidão, rapidão, rapidão 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 O telefone dele tá aqui No meio da gravação Que profissional Ele, né, não Ô, 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 Vinícius É Grava numa sala É, tá ligado Tô na paz aqui, ó Paz e amor Oi, cachorrinho Tudo bom? Ó, vamos lá Vamos esperar ele, galera Vamos dar um cortezinho aqui Só pra ele atender Sê lá E a gente já volta Galera, ó O cara voltou Manolo Depois de abandonar a gente Grava a música Ô, ô, cantar Não preciso cantar não Não, não, não Não preciso cantar não Não, não, não Ganhei Ah, mano Não vou ter que cantar não, né, mano Não vou ter que cantar não, né Ô, vamos fazer um BZP aqui Não, ou não É, vamos Vamos fazer Primeiro, vai cantar Vai cantar Primeiro, canta Ah, mano Não, não Tá, eu canto primeiro Vamos lá Vamos lá Pode ir Vai, vai É, vamos lá Gente, primeiramente Eu queria falar Que eu sou um ótimo cantor Tá ligado Tá ligado Então, vamos lá Baby, baby Ah 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 Vamos apertar esse botão Não Ah, não Vamos lá Eu não preciso cantar não, né Ah, beleza, beleza Mas, bora tirar o PVP do final É o seguinte Todo Tá, Game Mode 0C aí também, Vinicius, por favor Ó É o seguinte Não é pra pegar aí tudo criativo Os itens que vocês conseguiram na partida Que é pra vocês jogarem, beleza Galera, é o seguinte A gente já criou a Arena Bem pequenininha Peraí, peraí Isso é muito Ô, pH, abaixa, Zé Às vezes incomoda, tá ligado Vamos lá Vamos lá De novo, de novo Galera, criei aqui a Arena Bem pequenininha mesmo Só pra gente tirar um PVP bem da hora E é o seguinte Vai ser eu e o Minato Porque como ele for vencedor Ele tem a vantagem E quando a gente gasta nossos itens, tá ligado Tem esses itens aqui Que vocês sabem como conseguir Vocês viram E... Mano, não mata Minato, não mata E o Vinicius É... Se a gente perder... Se eu ganhar É... O Minato vai pagar desafio E se o Vinicius perder, ele paga Se eu perder, eu pago Então vamos? Não Uma pausa Então bora Bora mesmo? Bora Nossa Amiga, véi 3, 2... O cara viu o vídeo Depois você vê o vídeo 3, 2, 1 E vamo Ai, misericórdia Eu vou morrer pro follow Vai, cara, vai Nossa, não tem cap, mano Você tem sorte, você tem cap Caraca Nossa, na moral Não, não, não Na moral que você tem cap no Sério, véi Ah, mano, os capirantes salvos Na moral Vou, vou Vou, galera Vai ter que pagar desafio Tá, galera Eu vou ter que cantar É o seguinte Eu vou cantar Olha a explosão Mas, peraí Barra TP Vinicius Seguinte Deixa eu dar game mode 1, galera Já perdi Já perdi Então Deixa eu dar barra Clear Miss Então, beleza Eu vou pensar Uma música aqui Antes do final E a gente Ele tem cap, viado Ele tem cap Beleza, bora lá Bora, bora Vou deixar no F1 aqui E eu vou ver Tá, 3, 2, 1 E vai, vai, vai Nossa, vai O cara tira pro bebê Muito bem, gente Já vê isso Olha o nível deles Que isso É, mano Mas vocês viram Eu tinha a calça do Bob E a... Ah, então Nossa, Minato Vamos ter que cantar uma música junto Tem mais duas capiroto, cara Caraca Não, mano Vinicius tava roubado demais Sério Não, não tava roubado Eu ganhei no Lucky Block Uma Só azarada Uma capiroto Uma tava jogada Que alguém deixou cair Aí os outros conseguem no Lucky Block Ah, é só azarada Enfim Mano, vamos cantar uma música Bora cantar Vamos parar de brigar Ei, pessoal Vai, mano Vamos ver Que eu não quero cantar, não Calma aí Vamos dar aqui Ah, vai ter que cantar, amigão Enfim, né Ó, vamos separar a música aqui E vamos começar a fazer nosso coralzinho Bora Tá, tô Você tá com vergonha? Vai, vou colocar batida É lógico Vou colocar batida Vai Não, canta aí Que dá direito ao coral Canta Bora, bora Vamos lá Eu tô com a letra de um lado, hein, galera Pá, pá Mais baixo, beleza Então, vamos lá Ah, ah, vou Não, calma, para, 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 para Tira a música de fundo aí Segura, bora Então, vamos lá Não, pode deixar Vamos lá, vamos lá, minato Vamos lá Três Dois Um Três Vai Ah Nossa, meu Deus Bora Vai, vai, pode começar Ele tem que cantar também Vamos fazer um, tipo Você vai ou Tipo, aproximadamente Opa, opa, opa Infelizmente, vou ter que finalizar o vídeo por aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Se bater 40 likes Ele vai tá cantando Então, deixa o like Deixa o like Deixa o like Muito obrigado a todos Um abraço Falou e Fui Tchau